Olá, olá, meus queridos companheiros, amigos do canal Parafusando Ideias. Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. E hoje, 11 de outubro de 2021, manhã e de segunda-feira, 8h30 da manhã. E a temperatura de Goiânia, a mínima, 19 graus e a máxima, 28. E já estamos chegando aí a 22 graus e a umidade do ar subiu. Deu uma chuva boa essa noite, a umidade do ar está 90%. E eu trago aí para vocês a avenida Leste-Oeste. E eu estou aqui na 5ª avenida, aqui do lado Leste-Vila Nova. Eu fiz uma etapa de conteúdo aí, né, mostrando o viaduto da moda sobre a Marginal Botafogo, a Avenida Contorno, a 44, a Avenida Goiás. Tudo cruzamento com a Leste-Oeste, até a 74 no estacionamento da Câmara Municipal. E agora eu trago aí para vocês um vídeo muito rápido, não vou demorar muito aqui não, para poder mostrar como é que está a situação aqui, para que no futuro, né, eles venham aí a dar início às obras aqui do lado Leste-Vila Nova. E vamos de vídeo, vamos lá. Você que está chegando no canal, é novo no canal, seja muito bem-vindo. Aqui no Parafusando Ideias, você é especial, tá? E não esqueça de estar aí assistindo os anúncios. Não pule os anúncios. E vai deixando aí o seu like, o seu gostei, que é o nosso agente motivador. É o nosso primeiro motor. É a força do primeiro motor. O seu like, o seu gostei. Então vamos nessa, vamos de vídeo. Olhem só, olhem só, vejam só. Nós estávamos, a etapa que nós começou, né, nas gravações aí, foi lá naquele monte de terra, naquele segundo monte. Lá no Canteiro de Obras. E agora, estamos aqui do lado, no cruzamento com a 5ª Avenida. E a situação aqui está muito precária mesmo. Tem um barranco aqui, de quase 4 metros. Uns 3, 4 metros de altura aí. Nem sei se dá pra mim poder descer aqui. Mas é um barranco muito alto. E aí a 5ª Avenida. O sol está aqui de frente. Eu não sei se vai dar pra mim virar tanto a câmera. Mas aí está, ó, a antiga, o antigo, né, viaduto da ferrovia. O gargalo, né. Mas eu vou estar descendo do lado de lá. E aqui a 5ª Avenida. E aqui a 5ª Avenida. 11 de outubro de 2021. Manhãzinha de segunda-feira. Parafusando Ideias. Trazendo aí pra vocês as obras da Avenida Leste Oeste. E aqui tem mão de obra que não acaba mais. Eu havia publicado um vídeo há um tempo atrás. Uns 5 meses, mais ou menos. Mostrando aqui, né. a descoberta aí dos trilhos de ferro, da ferrovia. Ferrovia antiga. E agora, depois de uns 5, 6 meses, eu volto aqui trazendo pra vocês a 5ª Avenida com a futura Leste Oeste. Aqui o barranco está menor. Do lado de cá, né. Da 5ª Avenida. Já dá pra mim estar aí descendo. Eu vou fazer umas etapas muito rápidas aqui. Provavelmente dois vídeos apenas. Dois, três vídeos. Porque esse lugar aqui é muito perigoso. E eu não posso ficar bordando muito aqui não. Tá? Muito bem, minha gente. Eu vou estar fechando aí a primeira etapa aqui da Leste Oeste com a 5ª Avenida. Tá? Vão deixando seu like aí. E vamos aí para o próximo vídeo. Parafusando ideias. 11 de outubro de 2021. Eu deixo aqui pra vocês mais um conteúdo na alegria e no louvor. E vamos que vamos. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá.